Música E fala galera, tá começando aqui mais um vídeo no nosso canal Nerdice Cellimits, eu sou o Bruno Acanadim E galera, hoje vamos para mais vídeos de review aqui no canal, com o review da semana de My Hero Academia, Boku no Hero Academia, a quinta temporada Galera, lembrando sempre que os episódios de My Hero estão disponíveis de forma oficial no Crunchyroll E estão disponíveis de forma oficial no Funimation, onde o Funimation tem todas as temporadas completas e tem a exclusividade da dublagem Então galera, todo sábado sai no Simulcast, ali a transmissão simultânea com o Japão, tanto no Crunchyroll quanto no Funimation E no Funimation sai ali um mês depois a versão dublada em PTBR em Português Brasil do episódio Então tá aí, galera, lembrando sempre que os vídeos, os reviews de My Hero tem spoilers Então coloquei a vinheta dos spoilers no início do vídeo E aviso como sempre que a partir deste ponto vou entrar em detalhes da história e da trama Vamos lá, é, My Hero Academia, Konohiro Academia Season 5, né, Season 5, episódio 101, olha só, episódio 101 da série ao todo E episódio 13 da temporada Aí tá na tela aí a sinopse do episódio, pra gente se situar e se contextualizar melhor É, eu vou ler aqui pra vocês, é, My Hero Academia, temporada 5, episódio 101 Título do episódio, Feliz Natal, episódio de Natal fora de época aí, hein Título Feliz Natal Sinopse O fim do ano se aproxima, Bakugou e Todoroki salvaram a cidade logo após tirarem a licença provisória E tem que dar uma entrevista A devastação no município de Deica deixa toda a sociedade temerosa Então é isso aí, foi um episódio tranquilo, foi um episódio ali tranquilo Então um episódio mais divertido, de contraído Episódio de Natal, né Então tivemos ali uma partezinha do episódio comemorando ali o feriado Episódio abre com um negócio ali bem, bem tensinho Que é a destruição ali da cidade de Deica Que por enquanto não sabemos o que isso significa Mas é algo que vai repercutir mais pra frente Porque o Deico se refere ali como uma semente da tragédia Então é um negócio, rapaz, bora ver o que vai rolar E aparece de relance ali o Shigaraki, né No episódio É, não sei se o Shigaraki já tem ali o All For Run Não sei o que significa, porque eu não li o mangá Então realmente eu não sei o que significa agora Eu só acompanho pelo anime De toda forma, episódio abre ali com jornalista entrevistando o Bakugou e o Todoroki E é muito engraçado porque eles vão entrevistando ali os dois, né O Bakugou explosivo e gritadão como sempre, né Boca suja E o Todoroki super calmo, respondendo as perguntas devagar e tal Com maior educação É muito engraçado isso, porque chega na hora Quando os outros alunos vão assistir A versão editada da entrevista cortaram todas as partes do Bakugou Ele fica aparecendo só no cantinho E aparece só o Todoroki falando É muito engraçado isso Então bacana Aparece ali a Mountain Lady Pra ajudar os alunos Como lidar em entrevistas e tal E quem mais tem dificuldade São ali justamente o Bakugou e o Deco Os outros se saem muito melhor, né O Shoto, né O Todoroki Tem ali alguns problemas Mas ele até manda bem, né E os outros são mais extrovertidos E estão divertindo também essa cena aí E eles estão tendo que lidar com relações públicas, né Então estão tendo que cada vez mais ter que se preocupar Com ter que lidar com a imprensa Essas coisas e tal Então bacana, bacana Parece o All Might ali trabalhando Com um caderno, com os dados ali Procurando informações dos antecessores do One for All Pra ajudar o Deco, dar dicas, né Imagino que se ele descobrir as individualidades dos outros usuários do One for All Então essa informação seja útil pro Midori, né Mas ele não encontra Porque são bem ali escassas as informações dos outros membros, né Dos outros usuários Então interessante isso daí E termina o episódio com o Natal Chega o Natal, né É 25 de dezembro Vão todos comemorar, trocar presentes e tal É feriado, então essa é a parte também divertida do episódio ali Quando eles estão comendo a ceia de Natal Se divertindo E aí aparece a Eri-chan A Eri-chan aparece ali no episódio Ela é engraçada porque ela não tem noção de nada, né Porque ela ficou a vida toda presa Então ela ficou misturando vários feriados Ela chega ali oferecendo doce ou travessuras Pintou ovos de Páscoa É realmente Realmente bom Essas gagzinhas aí No geral foi um episódio divertido ali Foi um episódio de transição Porque a gente vai entrar agora No arco do Endeavor, né Então os alunos estão começando a se preocupar com os estágios novamente O Bakugou lembra ali do herói de Jeans Que falou pra ele quando ele chegasse no segundo ano Era pra ele voltar lá Porque ele pensar Já terá a resposta de qual o nome de super-herói dele O Midoriya não conseguiu ali Ir pra voltar pra agência do Night Eye Porque eles estão muito atarefados agora E o Gran Torino também não pode Então tanto o Bakugou quanto o Midoriya Estão meio sem pra onde ir Sem pra onde estagiar E a gente tem a cena pós-créditos no episódio Com o Todoroki convidando ambos O Midoriya e o Kachan Pro estágio com o Endeavor Então vai começar aí o arco deles Fazendo ali o estágio com ele Vai ser um arco focado nos três Midoriya, Bakugou e Todoroki Ali com o herói número um O atual herói número um Que está fazendo um bom trabalho, hein Até o Aizawa reforça ali Que os outros heróis estão se esforçando mais ali Até a Mountain Lady Por causa do Endeavor O Endeavor está tendo o arco de redenção dele agora, né Pra ele se tornar realmente Personagem admirável e tal Está bem bacana Eu particularmente estou gostando muito E é isso Esse foi o episódio, galera Informações importantes pro próximo episódio, né Próximo episódio Já começa ali o arco do Endeavor Na agência do Endeavor e tal E isso é uma inversão Porque era pra entrar agora o arco do Minha academia de vilões, né My Villain Academy E não vai O pessoal do anime resolveu Inverter a ordem Até pra linkar melhor lá com o filme e tal Com o World Heroes Mission Então faz sentido E eu acho que Eles querem dar um grande foco Nesse arco do My Villain Academy Eu acho que é um bom arco assim Pra você marketear com trailers Então pra ser um início de temporada Então andei pensando sobre isso E tal, lendo ali E realmente tem sentido Tem sentido Eu já tinha falado isso No review anterior, né Que tinha esse rumor De que seriam invertidos os arcos E se tornou real Porque a gente já tem o preview do episódio Então bacana, bacana Vai entrar agora esse arco E a gente vai ver o arco da Academia de Vilões Ano que vem Ano que vem na sexta temporada, né Então, beleza Próximo episódio Entra abertura nova E encerramento novo aí Novas Opening e Ending Então a gente vai estar acompanhando E continuam meus reviews aqui no canal Com certeza Obviamente, né Te segue aqui Mas e vocês? Deixem aí nos comentários O que vocês acharam disso Gostaram aí do episódio? Episódio mais descontraído E o que acharam Dessa inversão De entrar agora O arco do Do Endeavor Ao invés do Arco do Minha Academia de Vilões Deixem nos comentários aí O que vocês acharam disso Pessoal, é isso Deixa o like aqui no vídeo Se inscreva no canal Quem ainda não é inscrito E continue nos acompanhando aqui Para mais Diz no futuro Sobre My Hero Academia Boku no Hero Anime Funimation Crunchyroll E muito mais aqui no nosso canal Nerdistas Sem Limites E falou galera Diz no futuro